Esse é meu rio Um ator que é prazeroso vê-lo representar Engraçado, cômico, pode ser sério também Nando Cunha esteve no Gente Carioca Esse é meu rio Bom, eu primeiro quero perguntar pra você Carnaval, o que é carnaval pra você? Em primeiro lugar eu queria dizer que via muito Big Brother Se dá louca lá ouvindo a chave Hein? Oi? Ai? Hein? Eu te adorava assistir Era um fã do Big Brother Mas carnaval pra mim, cara Carnaval significa diversidade Sabe? Onde todo mundo é igual Seria o mundo ideal Seria o modelo do mundo ideal Onde não tem preconceito, discriminação Homem se veste de mulher, mulher se veste de homem Ninguém discrimina ninguém Todo mundo se respeita, todo mundo brinca junto Você vê o teu patrão, às vezes, por lá Brincando, te abraçando E é diferente quando ele tá na função dele Que é todo carrancudo O carnaval te permite isso Então, assim, acho que carnaval é o modelo, sabe? Ideal do mundo, assim Se tivesse a ver um respeito Uma tolerância pras coisas Acho que o ideal seria o carnaval Mas, enfim, né? Pena que dura só três dias O quarto, né? Tem que começar tudo de novo, né? É, aí começa o cotidiano e a realidade Que vem a intolerância, o preconceito A discriminação, o racismo E aí... É, isso é uma coisa séria Chata Muito chata A minha pergunta também é a seguinte Ouvi dizer que você é devoto de São Jorge Muito Nós somos Muito devoto Inclusive, dia 23 agora De abril No clube municipal Estarei fazendo a feijoada De São Jorge Que é uma feijoada onde ninguém paga pra entrar Ninguém paga pra comer Eu não ganho nada com isso Graças a alguns apoiadores Que me ajudam E... E eu faço isso desde... É... Pra poder agradecer a cada... A cada graça que... 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 Que eu alcanço E... E não só por isso Por ele me proteger todos os dias, né? Nesse mundo louco que a gente tá Meu avô nasceu no dia 23 de abril É... Que passou essa devoção pra minha mãe Que passou pra mim Passou pros meus irmãos Então, assim... É... O meu filho foi batizado na igreja de São Jorge No dia 23 Então, assim... É... Tem vários... Símbolos, assim... Que me acompanham com São Jorge Lembranças boas De São Jorge Que... Eu tenho uma tatuagem bem aqui, ó Não posso mostrar De São Jorge A censurada, a tatuada dela Depois... Não é qualquer um que pode ver, não Quer dizer, demora muito tempo pra poder ver, né? Depois é Depois eu tenho... Já acho que já arrumei até um ingresso aí pra poder ver Então... Bom, então eu queria te agradecer e pedir pra você dar uma palhinha de... Qualquer coisinha que você quiser Qualquer palhinha? Não posso dizer que vou estar em cartaz No Teatro dos Quatro É... A partir do dia 7 de março De terça, quarta e quinta Às 9 horas Eu, Josi Pessoa Hugo Moura Grande elenco É... O nome do espetáculo? Oi, que é te claro Que é um espetáculo que fala sobre... Oi, que é te claro É... Que é um espetáculo que fala sobre esse... Os... Os... Os sites de relacionamento virtuais Sobre esse... Esse... É... Essa onda de... 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 De você buscar... Da internet, né? Da internet De você buscar um relacionamento virtualmente Ou seja Contra a história de uma menina linda, maravilhosa Que as outras pessoas fazem Que é a Amanda Que tá lá deprimida em casa Não aguenta mais sair pra boate E não encontrar um... 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 Um bom partido Um bom partido E aí ela recorre a esse site de relacionamento E a gente discute isso Sabe? É... O que é bacana é o virtual É... É o olho no olho É... É o papo do barzinho e tal E... E assim... E é uma comédia Pra rir Vou fazer mais uma vez Um homossexual Que eu já faço um... Nos suburbanos Que também tá vindo aí Aliás, eu... Eu vejo, né? Deve abrir... Estrear em abril ou maio E aí tô fazendo o... O Danilo Que é o amigo... O melhor amigo dela, né? Todo amigo de um... De uma mulher gostosa É homossexual Entendeu? Então... Se você vê do lado E aí... Entendeu? É amigo Mas é... Tá bacana, tá gostoso Curtindo... Porque defende a mulher Você sabia? E não exatamente Acho que é... E é bacana Acho que é... Que é uma amizade legal Que eles têm E uma amizade sincera, né? É... E... E... E foi muito legal Sabe? Viver esse... Esse... Porque é diferente Da Dinda Que eu faço Que... A Dinda é quase Que uma mulher, né? É um transexual Praticamente, né? É... Agora o Danilo Não, o Danilo É um homossexual Que depende Tanto que ele... Ele faz de tudo Pra menina não casar Senão ele fica sozinho No apartamento Que eles dividiam Então, assim... É... Ele perde a parte Nerveio É, exatamente Então ele faz por amor, né? Então é bacana Teatro dos quatro A partir do dia sete De... De março Oi, que é teclar Comédia Pra rir pra caramba Pra desopilar Hoje a gente tá Vivendo num mundo Muito... É... É... Pesado Então, assim É uma comédia leve Pra poder as pessoas Saírem de lá Mais leve ainda Obrigada Beijo, beijo, beijo Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634